Essa motocicleta Honda Bis de cor branca que se encontra aqui no pátio da 14ª DRPC da cidade de Pedreiras foi tomada de assalto no último domingo nas proximidades do Colégio Frei Germano, em Trisdela do Vale. E já na segunda-feira, uma motobrois foi furtada da Praça de Evento, também na cidade de Trisdela do Vale. Mas graças à ação das forças policiais aqui do município, esses dois veículos foram recuperados na madrugada de hoje aqui no loteamento Monte Carlo, que fica situado entre o bairro Maria Rita e o bairro Matadouro, aqui mesmo na cidade de Pedreiras. Sobre essas motos recuperadas, quem conversou com a nossa equipe de reportagem foi o cabo Rafael. Durante o serviço, a gente assumiu o serviço na segunda-feira, e a gente tomou conhecimento da motocicleta Bis, que tinha sido tomada de assalto nas proximidades de um colégio aqui na cidade, e já nos foi repassado. Nas guarnições anteriores, a gente estava dando continuidade nessas buscas. Na segunda-feira, teve um assalto na Praça da Juventude, inclusive a gente teve o apoio do monitoramento, do vídeo monitoramento, lá em Trisdela do Vale, que nos ajudou a identificar os suspeitos, a vítima reconhecendo os suspeitos. E a gente já somou essa situação da Bis, continuamos fazendo essas buscas, as diligências em prol de localizar primeiramente os suspeitos. Ontem, por volta da 1h da manhã, 2h da manhã, na realidade da madrugada já de hoje, a gente localizou os dois indivíduos pela Avenida Rio Branco. E aí, durante a abordagem, a gente foi conectando as informações de que eles eram os suspeitos do roubo da Bróis. E, durante a entrevista com eles, eles assumiram também que teria participação no roubo da Bis, levando a guarnição até o local onde eles esconderam os dois veículos. Inclusive, eles chegaram também a relatar para a polícia declinar a questão de um furto também de uma motocicleta Bróis, de uma empresa aqui da cidade de Pedreiras. Cabe agora também à polícia, tanto civil como militar, trabalhar para recuperar também mais esse veículo. Teve uma outra motocicleta Bróis, que um dos indivíduos é responsável também no delito, que foi recuperada já uma semana atrás. Eu não sei precisar se é essa mesmo que ele relatou. Tinha ocorrido também ontem um assalto de celulares, uma espécie de, como a população estava comentando, uma arrastão, que era nessa Bis Branca. Também com, até faço aí o pedido para as vítimas comparecerem à delegacia para reconhecer o indivíduo. Os dois indivíduos também estavam participando dessa arrastão aí na cidade, foram conduzidos também. Cabo, a gente nota nos últimos meses aqui o empenho da Polícia Militar, aqui do 19º Batalhão da cidade de Pedreiras, logrando êxito na recuperação desses veículos. A que deve tudo isso? A gente trabalha com serviços de inteligência, a gente trabalha com muitas informações, a própria questão da cidade estar monitorada, ambas as cidades estão monitoradas e ajudam muita gente. Mas o principal fator é a colaboração da população. Sempre que tem alguma informação mais importante, informação ímpar, um popular que ajuda a polícia. E a nossa parte é o que a gente faz sempre. A polícia nunca vai cruzar os braços para o que está acontecendo. O crime não vai acabar e nem a gente vai acabar. Então a gente vai continuar sempre buscando. A nossa parte a gente sempre vai fazer com maestria.